Há quase 10 anos foi criada aqui em Goiânia uma empresa chamada Bicicleta Sem Freio, que trabalha mesmo é com designer gráfico. A atividade até parece brincadeira, mas na hora do trabalho a diversão é deixada de lado para a empresa funcionar com todas as regras necessárias. A empresa começou com 9 integrantes em 2004, mas só há 3 anos atrás que o negócio se formalizou. E sobrou 3 sócios, o Douglas, o Renato e o Vitor. Pronto, estava aberta a Bicicleta Sem Freio. Estamos na rua 28A no setor aeroporto, é aqui onde funciona a Bicicleta Sem Freio. Mas Bicicleta Sem Freio é que não tem nada. Lá dentro, os rapazes queimam neurônios para aguçar a criatividade. No ramo do design gráfico tem muitos estúdios com os nomes engraçados, né? E a gente quis fazer um também com o nome engraçado que as pessoas também não esperassem tanto, né? E que o trabalho surpreendesse, assim. E tem dado certo. E aqui eles ganham dinheiro com ilustração, direção de arte e até animação, como este clipe feito para uma banda de rock. A gente se orgulha muito de viver e fazer o que a gente ama, né? O que a gente acredita. O material produzido dá vida a campanhas publicitárias, capas de CD, revistas e produtos promocionais. Palavra como rotina é proibida ser pronunciada na empresa. Os garotos se divertem trabalhando. Mas no quadro de avisos, as obrigações consolidam a responsabilidade. A gente tem toda uma agenda e tem metas a seguir. E a gente tem que conquistar muita coisa. E assim como toda empresa, a gente tem que pagar nossas contas. Mas a gente tem a sorte de ter conseguido trabalhar com o que a gente mais gosta, que é a ilustração. E a gente tem que pagar nossas contas.